Fala galera, aqui é o Malta.com, mais um vídeo de Last Day, galera, nossa comenta começando do zero. Ó, ih rapaz, eu ia ver isso daqui ó, mas depois eu vejo, depois eu vejo esse anúncio. Na verdade, galera, o que acontece, né? A gente liberou essa área de cima aqui e a gente ainda não foi nesta base, e eu vou nesta base aqui, né? Lembrando, essa base é tipo aquelas que aparece, que aparece uma aqui, uma pra cá e uma pra cá, né? E essa aqui é a quarta base do mesmo tipo. Todas as contas aparecem essas quatro bases do mesmo jeito, só muda o nome. É diferente das invasões que eu faço todo dia, 8 horas da noite aqui no canal, né? Que é a invasão que você só faz acima do level 150. Essa invasão aqui você pode ir, não vai ter zumbi, não vai ter barulho. Assim que a gente começar a quebrar aqui, ela vai começar a contagir 12 horas e aí ela some. E dentro dessas 12 horas você pode voltar pra pegar. É diferente das regras da invasão normal, né? Que tem zumbi, tem tempo, tem big owners, tem perigo e tudo mais, né? E essa aqui você não corre esse perigo de ser invadido, então você pode invadir de boa. Eu acho que eu esqueci de pegar a minha moto. Eu não peguei, ó, aqui tá vazia, achei que é a moto dele, ó, esqueci de vir com a minha moto. Que tinha que abrir mais dois lugares e eu não, 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 esqueci, tá de boa. Ó, gasolina. Então temos gasolina aqui. Vamos ver, ó. Ó, galera, com aquelas machadinhas ali que eu vim, né? Essa base, ela é igual, padrão, né? Deixa eu ver aqui, eu não lembro onde que abre, acho que é aqui mesmo. Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Ela abre, né? E aqui, ó, level 4, tá? Esse cômodo, a gente não consegue entrar. Então tem esses dois baús, né? E tem essa parte de cá, ó. Aqui também, ó, parece a level 3, ó. Mas tem entrada a level 2, se eu não me engano, aqui, ó. Ó, entra aqui. E aqui também tem um baú, né? Tem um baú aqui, um baú, um baú, um baú, mano. Tomara que venha fitinha azul, galera. Que era o pretisto de frita azul. Ó, bilhete do banque, placa de aço, motor. Muito da hora, muito da hora. Aí aqui também te abre, aqui, ó. Aí nessas quatro bases, né? Essa que faz parte dessas quatro bases. Vocês pegam tudo, abrem tudo, porque não faz barulho, né? Não tem perigo. Você não corre risco de ser invadido. Então é de boa. Ó, cenouras, né? Muito importante aí pra nós. Ó, quebra aqui também. Ó, beleza. E vamos, ó, lá de cá. Vamos pro lado de cá. Ó, quebra aí, ó. Quebra, quebra, quebra. Ó, o tanto de item, galera. O tantão de item. E olha aqui, ó. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Olha isso, galera. Olha que sensacional. Então, ó, vamos... Ó, eu vou clicar em jogar tudo aqui, ó. Vou colocar tudo num baú, porque os itens que tiver igual, né? Eles ficam aqui, ó. Eles se juntam, né? Então tem bastante itens aqui. Então vamos lá pegar os melhores itens primeiro. Porque, lembrando, ela vai ter uma cotagem de 12 horas. Se dentro dessas 12 horas você não voltar aqui, você perde os itens. Ela vai desaparecer. Então dá preferência pra levar os melhores primeiro, tá? Então vamos levar aqui, ó. Vamos pegar aqui que é de melhor primeiro. Ó, vamos aqui. Bilhete vermelho, hein? Que da hora, galera. Olha que as armas aqui já estão gastas, né? As armas aqui já estão bem gastas. Esse aqui, por enquanto, vai pra lá. Olha esses três de baixo. Deixa eu pegar essa bota aqui. Pera aí, deixa eu ver. Eu vou pegar você, você. Você, você. Deixa eu só ver como que tá o motor. Deixa eu ver como que tá a questão aqui dessas armaduras aqui, ó. Deixa eu alinhar elas. Aqui, aqui. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Tá, tem mais armadura. Eu vou equipar essa daqui, ó. Que eu já vou levar ela. Deixa eu ver aqui o que eu quero também, ó. Eletrônico. Isso aqui. Pele. Deixa eu ver. Beleza. Então eu vou trocar. O que que eu vou trocar? Vou trocar essa pedra por essa pele. E... Não sei o que que eu troco. Trocar isso aqui por eletrônico. Que eu ponho lá na recicladora. Então, galera. Depois eu volto aqui, ó. E pego esses itens que ficaram aí pra trás, ó. Já muitos itens top. Deixa eu só ver o outro aqui, ó. Não veio fita azul, né? Que pena. Então, muitos itens top. Muitos itens necessários aqui. Só que... Pra me voltar aqui agora, vai ficar um pouco... Vai gastar muita energia. Então eu vou voltar aqui depois. Quero pegar isso da caixa de ajuda. Vendedor. Né? Vendedor lá embaixo. Tipo, ó. Vou comer a base, né? É um ruim que gasta muita energia, né? Então... Ó, é uma viagem louca. Aí ela começa a pegar fogo. Deitaca. Enquanto ele chega, galera. Eu vou ver esse anúncio aqui, ó. Dessa caixa. E estou voltando. Então, galera. Viu o anúncio? Vamos ver o que vai vir. É... Uma glockzira. Glockzira aí pra nós. Tá? Vamos guardar. Existe uma outra coisa aqui. Não sei se foi o último vídeo ou penúltimo. Eu falei aqui do... Do loot da bagunça, né? A gente fez o loot da bagunça aqui, ó. Aí você chega, ó. E só joga. Só que o loot da bagunça já está lotado, né? Então, o que acontece, galera? Eu fiz aqui o carvalho que faltava. Ah, tem que fazer piso de pedra. Né? Fazer o piso de pedra aqui, ó. É. Agora eu posso evoluir esse baú, ó. Ó. E ele fica grande. É quando eu chego de qualquer coisa, ó. Só jogo tudo aqui, ó. Jogo tudo aqui, né? Só que a armadura... A armadura já tem o lugar dela. Né? Cadê a armadura? Cadê o lugar dela? Aqui, ó. Pode pôr aqui. Né? E aqui, ó. Tá tudo aí. Aí eu não preciso... É... É... Se eu não quiser guardar agora, eu posso ir. Né? Guardar depois. Ou uma coisa que eu gosto de fazer também, é guardar os itens que eu acho mais fácil de guardar. Ó, eu pego a arma, né? Item de cura, ó. Posso pegar esses itens aqui também, ó. Que é fácil de eu saber onde estão os baús. Então eu guardo fácil aqui, ó. Arma de fogo. Guardo aqui arma. Aqui a ferramenta. Né? Aqui vocês. Ó. Já tá com um carvalho, carvão que por enquanto é aqui. Um prego, né? E vem aqui, ó. Item de cura. Aí beleza. Aí eu faço uma chuva e tem mais uma coisa que eu posso guardar fácil, ó. Ó. Eletrônico, ó. Deixa eu pegar eletrônico. Aí isso aqui também. Aí o resto eu guardo depois. Pega esse metal aqui também. Guardo depois. Isso aqui eu já vou pra queimar. Eu tô com pouco ferro ali, ó. Deixa eu pôr aqui pra queimar. Aqui, ó. Carvão. Ó, carvão. Ó, carvão. Esse carvão, na verdade, eu vou pôr aqui, ó. Põe aqui isso que já tá fazendo mais um aço ali, ó, galera. Aço, aço, aço. Ó. Vou pôr aqui. Eu não quero queimar todos os cobre, não. Você pode, a gente pode precisar. Já que esse aqui eu já vou pôr aqui também pra queimar. Ele aqui, ó. Se eu não me engano, é cinco mesmo? Lá, é cinco. Faz um cobre. Faz uma barra de cobre, né? Só que aqui, ó. Então a gente precisa pôr metal ali, ó. Deixa eu pôr o metal. Então, pra pegar você aqui. E mais carvão. Aí o carvão até chora indo embora, galera. Carvão chora indo embora aqui, ó. Põe aqui porque você gasta um pouco de carvão, ó. Põe ali, põe ali. E tá de boa. Deixa isso aí queimando. Filhote vermelho aqui, ó. Depois eu levo lá pra minha base. Né? Põe aí, né? E os eletrônicos. Recicladora aí, ó. Já deu mais trem. Parafusinha na recicladora. Já pego e joga aqui, ó. Depois eu coloco ele no lugar. Aqui, ó. Eletrônicos, né? Eu pego ele que tem mais eletrônico. Tipo aqui, a lanterna. Eu não gosto de colocar tudo, não. Gosto de deixar um ali, ó. E vou só colocando, galera. Aqui, ó. Até evoluir. Até chegar ao ponto, ó. Dela estar sendo level 30. Eu começo a reciclar a pilha. A gente vai começar a pegar bastante cobre. Só ver um trem aqui, ó. Pô, vou fazer pedra aqui, ó. Isso aqui, galera. Essa evolução que eu estou fazendo. Eu ainda estou farmando pouco. Estou jogando poucas horas por dia. E mesmo assim, a gente está conseguindo fazer uma evoluçãozinha interessante aqui. Mesmo não jogando muitas horas por dia. Ó. Deixa eu jogar. Pô, isso aqui, ó. Ó, fiz prego. Prego. Deixa eu ver aqui, ó. Prego. Beleza. Depois, eu preciso de farmar ferro. Prego de farmar um ferrozinho. Aí, depois, eu guardo esses itens aqui. Eu tinha que ver mais alguma coisa que eu não me lembro. Uma das áreas que eu quero ir, não sei se vai ser no próximo vídeo, é na área congelada. Aí, o que eu preciso aqui, ó. Eu preciso da roupa de frio, né. Que é você. A bota, eu já tenho. Deixa eu ver o que eu estou aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Daqui a pouco, some. Deixa eu ver se tem alguma roupa aqui de frio. Acho que não chegou a ganhar roupa de frio aqui, não. Chegamos a ganhar roupa de frio aqui, não. Nem pele, nem nada. Deixa eu ver se eu já tenho itens para fazer o restante, tá. Vou fazer aqui, ó. A calça. Dá para fazer. Nossa, essa roupa de frio, ela gasta muitos itens para fazer. Ela gasta... Ó, e acabou o couro. Sério? Mentira. Mentira que o couro acabou. Deve ter couro sendo feito aqui, ó. Não acabou o couro. Blusa e chapéu. Cadê aqui, ó. Blusa. Nossa, galera. Falta pele. Nossa senhora. Ainda falta pele, galera. Para a gente poder farmar lá na floresta congelado, tá. Então depois a gente pega pele de raposo aí. Aqui não tem. Ficou uma aqui, ó. A gente tem que matar as raposinhas aí. Para poder ir na floresta congelada. Aqui, ó. Vou pôr essa frutinha aqui, ó. Ó, essa água não é daqui, não. Essa água não é daqui. E aos pouquinhos, galera, a gente vai seguindo aí a nossa evolução. Deixa eu ver se... Ah, começou a nova parte de temporada hoje aí, ó. Eu vou passe. Deixa eu ver aqui de prêmios. Comunidade, laboratório, naufragado. Eu gosto de ficar olhando as mensagens aqui, ó. Porque às vezes tem alguma coisa que eu preciso. E eu não acho, né. Uma coisa que eu preciso. E eu não acho, né. Mas tá beleza, tá beleza, galera. Comenta aí o que você achou, tá. Depois a gente vai lá buscar o restante disso, daquela base. Mas faça que vocês vão com muito item top, tá. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Tchau, gente. Pessoal. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera. Qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso? E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar o download na descrição desse vídeo, galera. Que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí. Que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro... Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar de celular, a gente não sabe que os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser. Pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição. Tchau, tchau.